Se eu passar de meiota, ela aponta Passar de xj, ela aponta Hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu tô no baile de favela Se eu passar de meiota, ela aponta Passar de xj, ela aponta Hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu tô no baile de favela Guerreiro sanguinário De um dia remando ao contrário A rotina mostrou eficiência em prol do trabalho E por vinte já é empresário Olha só, olha só Quem diria que o teto sou lá Ilumina, e o xenon azul ilumina as pistas E o olho da loira é azul piscina E o xenon azul ilumina as pistas E o olho da loira Se eu passar de meiota, ela aponta Passar de xj, ela aponta Hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu tô no baile de favela Se eu passar de meiota, ela aponta Passar de xj, ela aponta Hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu estou no baile de favela Hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu tô no baile de favela Hoje eu vou as barra metadeira Que eu tô no baile de favela Diretamente Restante love back Restante love back DJ da West Se eu passar de meiota Ela pausa, passa de xj Ela pausa, hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu tô no baile de favela Se eu passar de meiota Ela pausa, passa de xj Ela pausa, hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu tô no baile de favela Guerreiro sanguinário De um dia remana ao contrário A rotina mostrou eficiência em prol do trabalho O 20 já é empresário Olha só, olha só Quem diria que eu teço lá Ilumina e o xenon azul Ilumina as pistas E o olho da loira E o olho da loira Ilumina as pistas E o olho da loira Se eu passar de meiota Ela pausa, passa de xj Ela pausa, hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu tô no baile de favela Hoje eu vou raspar a rabetadela Hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu tô no baile de favela Hoje eu vou raspar a rabetadela Que eu tô no baile de favela Diretamente Restante Lovefuck Restante Lovefuck DJ da West É o WG Splat Funk, tá bom? Tchau 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 Tchau